O município de Ponto de Lima dinamizou um seminário no âmbito do projeto School for All, que promove o sucesso educativo e a redução do abandono escolar. Um projeto que reúne os quatro agrupamentos de escolas do Conselho e cujo investimento é de mais de 600 mil euros. Esta não diria que é uma oportunidade única, é mais uma oportunidade que nós damos a todos os nossos alunos, aos docentes, procurando melhorar as infraestruturas, os equipamentos com um conjunto de espaços novos de aprendizagem que estejam adaptados àquilo que são as novas tecnologias e àquilo que é hoje o ensino, a sua qualidade e a sua estratégia. E, portanto, este é um investimento significativo por parte do município de Ponto de Lima, que, obviamente, é compartilhado ao longo destes três anos no âmbito do Portugal 2020, mas, como eu também tive a oportunidade de dizer, este é dos tais projetos que, se fizermos uma avaliação positiva no seu final, que vale a pena continuar, porque este verdadeiramente é o caminho de nós tornarmos um país mais competitivo, com mais formação e, seguramente, com mais desenvolvimento e, consequentemente, também com mais qualidade de vida. Neste dia, os alunos apresentaram os projetos desenvolvidos, uma iniciativa que todos consideram muito positiva. O projeto é, sem dúvida, ou foi, sem dúvida, uma mais-valia para todos os agrupamentos, visto que nós entendemos todos, quer os equipamentos, quer o município, na forma como devíamos investir e gastar, digamos, o dinheiro que tínhamos para gastar em prol dos alunos e, portanto, hoje estaremos a apresentar contas daquilo que foi feito, tanto a nível de formação de professores, como depois do trabalho desenvolvido por professores que receberam essa formação nas aulas práticas que os alunos desenvolveram e que estão agora, cada escola vai apresentar os seus resultados de trabalho. Com este projeto, as várias escolas ganharam novas dinâmicas no seu funcionamento e novos equipamentos. Legenda Adriana Zanotto